O boletim de ocorrência foi registrado por representantes da Intervias, concessionária que administra a rodovia que liga Limeira a Mogimirim. O boletim foi registrado contra a Prefeitura de Limeira, devido à situação do quilômetro 102 e 400 metros, na entrada da empresa Faurecia. Preservação de direitos, onde um lado é a concessionária, que notou que é um certo detrito, vindo de uma parte particular, de uma obra particular, e fiquei sabendo que é da Prefeitura, onde não há canalização de água. É esse o fato de estar sendo registrado através do boletim de ocorrência. Nós vamos ouvir as duas partes e consignar no boletim de ocorrência. O secretário de obras de Limeira, Dagoberto Guidi, esteve no local e conversou com a nossa equipe de reportagem. Boletim registrado, as partes, a concessionária, a Intervias, que administra aqui a rodovia, e também a Prefeitura. O que a Prefeitura tem a dizer a respeito dessa questão? Estamos estudando aí as condições, as medidas que são necessárias tomar agora, de forma urgente, para resolver o problema de drenagem que aconteceu aqui, de forma a evitar que a lama e pedra atinjam a pista de rolamento. Vamos envolver a própria empresa Faurecia, também para averiguar o projeto de drenagem da empresa, se está correto ou não, que me parece que não foi suficiente para conter esse volume de água. E estamos tomando outras medidas paliativas em conjunto com a Intervias, para que isso não volte a acontecer. Agora, o trecho aqui que foi asfaltado, foi asfaltado pela Prefeitura. Há aí uma possibilidade do pessoal asfaltar até lá na frente, já para meio que interditar, fechar realmente essa entrada? Porque aqui, para quem cruza a rodovia aqui, no sentido, voltando para a Limeira, comete uma infração de trânsito. Exato. Nós estamos já em negociações que eu preciso ter desapropriação ou a doação dessa área para prolongar essa marginal até o dispositivo já existente ali na região de Santa Vitória. O objetivo é justamente que essa área onde o pessoal utiliza, essa área que está com toda essa lama e essa lama acaba indo para a pista, essa área não seja mais utilizada? É, seria o caminho natural, até porque teria dois dispositivos, um muito próximo ao outro. A gente tem que estudar bem em projetos, porque aqui há a previsão de duplicação dessa via. Então, esses dispositivos terão que ser muito bem feitos para evitar qualquer perigo maior para os usuários. Enquanto isso não for feito, enquanto o asfalto não chegar até aquela ponta, justamente lá na frente, onde existe a rotatória, qual vai ser a medida aqui para evitar essa lama? É, nós estamos em conjunto com a Intervia, já está operando aqui, já estou com o maquinário, o pessoal agora só parou para o horário de almoço, mas nós estamos fazendo a limpeza de todos os dejetos que tinham aí para evitar ao máximo que isso atinja a rodovia. E curvas de níveis, estamos tomando todas as medidas necessárias para que não aconteça, volte a acontecer isso com mais chuvas. Sargento, para quem cruza aqui de Engenheiro Coelho para Limeira e não faz o retorno que tem, a cerca de um quilômetro à frente ali, comete uma infração de trânsito, né? Sim, ele cruza a rodovia em local onde não há cinezação e ele sai em um local onde também não tem encostamento, existe uma faixa adicional, por isso causa o risco de acidente de trânsito. Esse é um dos pontos também que deve constar no boletim de ocorrência? Sim, no local vai constar aqui as duas faixas, que não é permitido sair da área além dele e cruzar a rodovia. No chão ali tem algumas marcas que deixam meio que evidente que alguns veículos acabam fazendo isso, mas enquanto a Polícia Militar Rodoviária esteve presente aqui, ninguém fez, ninguém cometeu essa infração nessa agenda. Isso mesmo, é sempre assim, quando o policiamento rodoviário está presente, as pessoas evitam cometer infrações, tanto que existe um ponto de estacionamento, lago acima, 500 metros, para coibir esse abuso. Minutos depois da saída dos policiais rodoviários, nossa equipe flagrou um motorista, realizando uma manobra irregular. Música Música A CIDADE NO BRASIL